É isso aí, eu vou falar sobre aquele filme da Homem-Aranha, não esse, nem esse, não, nem perto, é esse aí. Mas por quê? Porque quando eu era moleque eu assistia ele direto, por isso eu resolvi assistir ele de novo pra ver se ele é bom que nem eu me lembro, ou se é só a minha nostalgia por ele. Bem, vamos pro filme. O filme começa com uma narração do Peter Parker, o nosso protagonista, que avisa que pra você ver a história dele você precisa ter estômago forte. A minha história não é pra quem não aguenta emoções fortes. Se disseram que eu era apenas um cara comum e despreocupado, mentiram. Logo depois vem a cena que ele corre atrás do ônibus, e ela parece muito forçada. Parece até que eles estão gritando na tua cara que ele não é popular. Esse motorista é um otário, ele até dá umas risadinhas quando o Peter tava correndo atrás do ônibus. E daí quando a Mary Jane diz pra ele parar, ele fica com uma cara de... Como se ele correndo atrás do ônibus fosse a melhor parte do dia dele. Daí o ônibus leva eles pra uma universidade. Da Universidade de Columbia, logo comportem-se. Vamos gente, todos juntos. Subam logo as escadas e entrem no pé. Harry, que é o melhor amigo do Peter, chega e já na universidade uma mulher aleatória começa a mostrar o lugar pros alunos. E eu não sei se é porque eu sou burro ou se o filme não colocou ênfase o suficiente na informação, mas... Eu nunca tinha notado que enquanto esse tour rolava, a mulher tava explicando como os poderes dele funcionavam. Claro que eu notei as partes da aranha que pula, aranha das teias e aranha que tem os reflexos apurados, Mas eu nunca tinha reparado a parte que a mulher fala que estavam experimentando com o DNA das aranhas pra curar doenças em humanos. Após cinco anos de muita pesquisa, o Laboratório de Genética de Columbia conseguiu mafiar... Vai falar com ela agora? Não, que isso. Tá bom. Sabe, as aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Ah é? Em seguida o Peter é picado por uma das aranhas modificada. A cena corta e daí mostra pra gente como estão as coisas no Laboratório do Pai do Harry. Basicamente a cena só serve pra mostrar que o Pai do Harry tem uma droga experimental que pode aumentar a força física da pessoa aqui na lar. Mas o problema é que ela não foi testada em humanos ainda e pode ou não causar insanidade. Aí o Pai do Harry fica puto porque eles não tem autorização pra testar em humanos e o projeto quase é cancelado. Já na casa do Peter, os tios dele estão na cozinha. Me passa aquele prato verdinho. A corporação está cortando o pessoal e aumentando os lucros. Ah, Ben... Isso não é verde. Tem uma listra verde? Tem. Mas por que chamar o prato de verde? Sei lá, isso foi uma coisa que eu achei estranho. Aí o Peter chega em casa e a mordida da aranha começa a fazer ele brisar. Voltando pro laboratório, o Pai do Harry contraria o colega de trabalho dele e acaba experimentando o soro nele mesmo. Eu estou lhe pedido pela última vez. Não façamos isto. Não seja covarde. Alguns momentos depois. Não, não, não. Deixa a fórmula. E essa parte me deixou confuso. Se eles ainda não tinham permissão pra testar em humanos, por que eles tinham uma máquina daquelas? Eles usam ela pra testar outras drogas? Por que não tem nenhum guarda ali pra impedir o que ele tá fazendo? Outra coisa que eu tenho que falar dessa cena é... Se você ainda não tiver visto o filme, assista. Ele tem as melhores caretas que eu já vi e eu não sei se os atores fizeram de propósito ou não. Logo após, o Peter acorda e percebe que está um pouco diferente. O que depois acaba gerando problemas na escola. Mais tarde. Se acha muito engraçadinho, né, otário? Flash, foi um acidente. Um soco na boca dele é que é um acidente. Como que isso ia ser um acidente? Você é retardado? Eu não quero brigar com você. Não ia querer brigar comigo também. É claro que não ia. Quem ia querer brigar consigo mesmo? Você só ia acabar se machucando. Eu sei que ele tá tentando ser ameaçador, tipo... Não mexe comigo. Mas se você for analisar tudo que ele tá dizendo... Fica muito engraçado. É como se ele fosse uma criança. Vai, acaba com ele. Depois de ganhar a briga, ele sai da escola e começa a experimentar os poderes. Fica muito engraçado. E aí o Peter volta pra casa e conversa um pouco com a Mary Jane. Eu acho que você sempre ouve. Ah, todo mundo discute. O namorado da Mary Jane chega ostentando o carro novo. O que incentiva o Peter a entrar num vale-tudo amador pra comprar um kaliumbeck. O tio Ben dá uma carona pra ele. E depois de um breve sermão, ele fala a frase mais conhecida do filme. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Peter. Peter, 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 Peter. Ô caralho, fala logo. Tem um bicho aí na tua cara. Ó, e um bicho? Deixa que eu mato pra você, Peter. Se liga lá. Por que que você faz isso, tio Ben? Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. E com a bunda pra cima, vêm grandes rolas no rabo. O Peter chega no vale-tudo. E nessa cena tem uma participação especial muito legal. Se você assiste WWE, você deve saber que antes ela se chamava WWF. E durante esse período houve um lutador conhecido como... Macho Man Randy Savage. Mas no filme ele é chamado de Serra Osso. Outra coisa é que além de ser lutador de vale-tudo profissional e ter ganhado 20 títulos durante sua carreira, Randy também teve uma breve carreira como rapper e chegou até fazer uma música tirando sarro do Hulk Hogan, que sempre foi meio que um rival dele. Mas a melhor parte é que na música ele fica se gabando de ter aparecido no filme. No fim das contas, o Peter consegue vencer o Macho Man. Digo, o Serra Osso. Mas o cara que entrega o dinheiro acaba passando a perna nele. Sem pratas? O anúncio dizia 3 mil. E quem disse que isso é problema meu? Doze segundos depois... Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Ele levou a grana! Valeu! Você podia ter acabado com o cara! E quem disse que isso é problema meu? Mas bem no fim isso acabou sendo problema do Peter, porque o tio dele acaba sendo baleado e o principal suspeito é o cara que ele deixou passar. Então ele decide ir atrás dele. Ele acaba encurralando o cara num prédio, e tem uma hora que ele atira na sombra do Peter por motivo nenhum. E aí ele morre. Um tempo depois é o dia da formatura do Peter. A formatura é o fim de um ciclo e o começo de um novo. Juro que me disseram isso na minha formatura. Aí inspirado pela frase do tio dele, o Peter decide fazer alguma coisa com os grandes poderes dele. E isso acaba levando uma das cenas mais legais do filme, que é quando mostram a opinião das pessoas da cidade sobre o Homem-Aranha. E outra curiosidade legal do filme é que essa é a mesma atriz que faz a Xena, Princesa Guerreiro. O Peter começa a trabalhar de fotógrafo para um jornal tirando fotos dele mesmo. Enquanto eles estavam celebrando esse tal de dia da paz, ou sei lá, o Power Hand Verde acaba atacando um prédio e explodindo ele. Pera aí. Power Hand... não. Então o Homem-Aranha e o Power... quer dizer, o Duende Verde começam a brigar. No outro dia o Homem-Aranha tenta resgatar o pessoal de um incêndio e acaba caindo na armadilha do Duende, que por algum motivo estava disfarçado de uma mulher em apuros. Isso é o tipo de coisa que o Pernalonga faria. Mas o resultado foi muito engraçado. Deixando a brincadeira de lado, essa cena é boa. A luta é bem empolgante e depois ainda gera um suspense maneiro. O Peter acaba se cortando e foge. Voltando pra casa do Peter, a família e amigos dele se reúnem pra ação de graças. Mas as coisas complicam quando o Peter volta pra trocar de roupa e quase é percebido. O suspense dessa cena é legalzinho, mas eu não consigo deixar de perguntar como que alguém numa cidade tão grande como Nova York não percebeu que o Homem-Aranha entrou num prédio aleatório e depois saiu sem máscara pra se pendurar na sacada. O pai do Harry, que eu esqueci de mencionar que é o Duende Verde, acaba descobrindo o corte no braço do Peter e liga as pontas. Ele fica puto e sai. Antes de continuar, eu quero falar sobre o pai do Harry. Em específico sobre algo no personagem dele que me incomoda muito. No decorrer do filme, tem algumas cenas que explicam a motivação dele e por que ele vira o Duende. Por exemplo, eles tentam justificar que tudo que ele faz é culpa do soro que causa insanidade, lembra? E depois que a firma dele tenta demitir ele, ele perde a cabeça e ataca os empregados no Dia da Paz ou sei lá que feriado é aquele. Até aí, tudo bem. Mas o filme tenta fazer ele ser aquele vilão trágico que devido às circunstâncias acabou perdendo o controle. O problema é que o filme faz isso bem no último minuto e todo o conflito interno que ele teve no decorrer do filme nem dura um minuto. O filme tem duas horas e ele usa no máximo cinco minutos pra desenvolver isso. Parece muito que eles colocaram isso de última hora. Aqui o pai do Harry tem um conflito interno e hesita um pouco, mas decide atacar a tia do Peter. Ela é internada e o Peter vai visitá-la. Lá ele encontra a Mary Jane e rola um clima entre os dois. Mas de repente o Harry chega e então ele volta pra casa e choraminga pro pai dele que ela não gosta dele. Então o duende prepara uma mega super armadilha onde o Homem-Aranha só vai ter tempo de salvar ou a Mary Jane ou um bonde cheio de crianças. Por sorte, ele consegue salvar os dois. Mas é claro que o duende não ia deixar passar. Então ele joga o Homem-Aranha em uma mansão abandonada. Essa parte do filme chega muito perto de ser a minha favorita porque não tem música, não tem diálogo, são só dois caras se batendo. E é claro que com essa descrição que eu dei não parece lá essas coisas, mas a coreografia da luta é muito boa. O Peter acaba virando a luta, o que faz o duende apelar pro emocional dele, revelando sua identidade pra poder pegá-lo de surpresa com o planador. Eu só queria dar uma pausa nessa cena bem rapidinho porque enquanto eu tava editando, eu notei uma coisa que é, digamos... É engraçada. É, é engraçada. Não, não é. Você pode ver que antes do Norman ser acertado pelo planador, ele levanta as mãos e daí eles dão um close no olho dele. Só que... Quando eles fazem isso, imediatamente as mãos dele não estão mais lá. Tipo, de uma hora pra outra. Chup, chup. É, muito engraçado isso. Mas o que ele tava esperando? Mesmo se o planador acertasse, eu tenho certeza que ia pegar nele também. Além do mais, ele já sabia que ele tinha reflexos extremos por causa da luta do incêndio. Na minha opinião, essa é a maior falha do filme. Após isso, o Peter leva o corpo do pai do Harry pra casa dele, mas é pego pelo Harry, que acha que a culpa é dele. Então, no enterro do Norman, Mary Jane confessa seu amor pelo Peter. Porém, para proteger tanto sua identidade secreta quanto Mary Jane, ele diz que os dois só podem ser amigos. E aí o filme acaba. A essa altura, esse filme é um clássico. Tem cenas divertidas e memoráveis, a ação é boa e a história também. Porém, ele não é perfeito. Há alguns furos no enredo, alguns efeitos especiais não envelheceram bem, e uma quantidade considerável do diálogo é bem pastelão. Mas o pastelão bom, aquele recheado de frases e bordões típicos de super-heróis. O filme é tão bom quanto eu achava na minha infância? Sim, ele ainda é. Na verdade, eu gostei dele mais ainda agora que eu sei que o Macho Man é parte dele. Outra curiosidade legal é que nos créditos eles tocam a música tema do desenho dos anos 60. Eu definitivamente recomendo você assistir se quiser ter um gosto de um filme de super-herói feito antes do universo cinemático Marvel. O filme é um filme de super-herói